Eu coloquei de novo aqui, descarregou lá, sabe? Aí eu não sei, porque aqui tava com a memória cheia, tive que deletar umas coisas ali. Mas olha, tá aqui, tá tudo de novo, entendeu? Siti-ari! Ué, moco, sorigó! Então, gente, valeu, olha só. Vamos finalizar lá, que eu vou dar uma olhada lá em cima, ó. Os meninos. A Clara tá se dando, ela nem confiança, minha irmã, nem confiança. Minha gente, no cheiro pra geral, certo? Essa aqui é a continuação do outro vídeo lá que se findou. Eita, meu irmão, que tá caindo tudo, ó. Mas não foi porque eu quis, não. Foi porque foi por si só. Então é isso, gente. Eu vou lá pra cima, porque aí, pra não perder, né? Pra não perder o restante. Carregar aqui minha bolsa. Que essa bolsa é maior que a outra. Eu gosto das mochilas, ó. Vai, minha Nossa Senhora, meu irmão? É, né? Vem te embora, vem te embora. Fale aí, ô, Luan. Uri, ui, cai, ó. Fale aí. Ô, Luan, ô, Luan. Yorubu. Fale aí, cadê, cadê, cadê? Ô, Luan, Luan, ô, Loba. Yona. A Yona tá indo pra esperar. Olha, eu vou mudar um zoom nesse aqui, ó. Opa, pera aí. A Clara tá consertando o sapato. Vai, vai, vai. Luka, você vai quebrar, meu irmão. Você vai quebrar isso aí, rapaz. Não, não, não sente não, meu irmão. Você vai... Não, não sente, não, não sente, não, não, não. Bora, cadê. Olha só. Olha só, vai, cadê. Tá aqui, ó, com o negócio de uns lions, tigre, uns viado. Ó. Minha gente, vai tudo doido. Não tem edição. Não tem esse negócio aqui comigo, não, viu? É, pra vocês verem que é muita quebrada, meu irmão. Olha, veja, de cima para baixo. Né, ó. Tô subindo as escadas, meu irmão. Vale. Olha aí, ó. Paz princesa de vocês. Ó, se der confiança. Mas você acaba comprando os brinquedos. E não resolve. Vale. Lucas. Eu não sei. Eu não sei. Perguntando onde é que tá a Clara. Porque ela vai-se embora, minha gente. Olha só, olha só. Olha aí, paz menino. Paz menino. Lucas, eu vou. Olha aí. Haja vídeo, meu irmão, haja vídeo. Ah, meu amigo, eu não vou mais ficar mais aqui não, que eu já não tô mais aguentando. Eu sou elétrica, meu irmão. Eu sou pior do que aqueles carros lá de... De carro elétrico, né? De carro elétrico, né? Muitos brinquedos, né? Muitos. Pra nada. Olha aí, ó. Essa música aí vai me lascar. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Valeu, valeu. Ó, deu uma geral já. Ó. As princesas, os príncipes, os lords. Quem que tá aí? Não sei cantar não essa música aí. A Clara. A Clara. Iona. Onde? Anion. Hello. Ah. Oi. Oi. Ó, ó, ó. Vale, minha senhora. Essa música aí não vai prestar não, ó. Valeu. É muito, né? Ó, meu irmão, não posso vir aqui não, posso não. O resto é ali. Olha lá. Vale, minha senhora. Um castelinho. Vou botar esse castelinho de novo. Uh. Uh. Que mãe, ó. Esse vídeo vai tudo assim, nós escolhemos a ação. Hum, se ele vai me ativar. Ih, fiquei com medo da cara dessa mulher aqui. Não me terrorize não, viu? Valeu, minha senhora. É muita coisa, gente. Não vou conseguir não, ó. Eita, Lele. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Hum. É muito válido. Minha gente, o negócio é o seguinte, pra não ficar muito grande, né? Vamos terminar lá no castelo. Cadê, Clara? Iona! A Clara quer ficar no castelinho. Iona! Iona! Vale, minha senhora. Eu não sei cadê a Clara. Se mandou, ó. O que vamos fazer? Temos que decidir. Você quer ficar com a Anny? É só botar pra descer. Porque a Anny é esculhambação Mas é de coração Direto pra nós Nós pode ser grande amigos Vai, mina. Tem um zerezinho ali. Um zere. Acabou a música. Só foi esse pedaço mesmo. Foi. Só, só. Só o pedacinho. Não mando bem no gogó, não. Valeu, gente. Valeu. Obrigado por tudo. Viu? E pelo nada. Mas o importante... Ei, miserável. Olha aí. Já. Valeu, valeu, gente. Aí dentro. O cheiro nas partes, pra geral. Me deram um susto ali, o miserável. O cheiro é nóis.